Para português, dois professores destinados a ajudá-los, o professor João Marcos de Camile Gil e a professora Ivani Pedroso. Curso que já foi gravado, o professor João Marcos trabalha teoria, trabalha questões, e a professora Ivani trabalha a parte de redação e correspondência, redação de correspondências oficiais. Curso que eu sou suspeito para falar, porque esses professores têm conhecimento de sobra, pessoal. Sem contar que além de já ter trabalhado, seja na confecção de questões, parte de banca, a professora Ivani, que há muito tempo fez parte da própria banca, conhece bem a FCC, e o professor João Marcos, que ministra aulas em Brasília, é profundo conhecedor da matéria. Olha, gente, apesar de português exigir um pouco menos de número de questões, português não é brincadeira. Nós fizemos aí um curso de quase 40 horas, mas para vocês chegarem lá e destruírem a prova, e não para falar fui bem e acertei 70%. Destruam a prova, façam um trabalho com seriedade, ignorem os comentários. Eu já vi gente reclamar porque tem menos matéria, mas porque tem mais não. Façam um trabalho bom. Lembre-se, o seu concorrente está estudando com 12 horas, 15 horas de português. Com todo respeito, é pouco.